Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento para uma das grandes lideranças de nossa região, fazendo parte deste projeto para a nossa cidade de Pingo d'Água, o ex-prefeito de Pingo d'Água, Eldin Fracosso. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Arthur Carlos da Silva, Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Oswaldo Fragoso, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Vereador José Marinho, Comandante do Destacamento da Polícia Militar de Pingo d'Água, Sargento Lopes, ex-prefeito Breno, Secretário Executivo da ANVA, Alves Salvarenga, senhores vereadores presentes, convidados que se deslocaram de suas residências para estarem aqui presentes nessa solidariedade de extrema importância para Pingo d'Água, visitantes das cidades vizinhas, notadamente o Secretário de Ação Social de Corrego Novo, Joãozinho Laurindo, que aqui representa o prefeito Ailton, que se encontra em viagem, cumprimento de maneira especial também duas pessoas que se fazem aqui presentes e que fazem parte da história de Pingo d'Água lá do início, do início da construção de nossa cidade, que é o Wilson e o Elgio. Todos os dois exerceram aqui a função na sesita de chefe de orto e hoje nos prestigiam neste momento histórico e tenho certeza que estão felizes por verem esta conquista para a nossa cidade. É o Nelson? Nelson de Paula. Desculpa, Nelson. O vice-prefeito de Corrego Novo, que chegou agora há pouco, Nelson de Paula, que representa aqui, juntamente com o Joãozinho, o prefeito Ailton. Me desculpa, Nelson, eu não tinha visto você. Eu gostaria até de fazer o papel de locutor aqui, de te chamar para fazer parte da mesa com a gente. Tá? É, com muita honra. E dizer, gente, o seguinte, Tudo aquilo, prefeito, que se planeja fazer, tudo aquilo que se planeja com empenho e com responsabilidade, acontece. Não da forma que a gente quer, no dia que a gente quer, na hora que a gente quer. Acontece da forma que Deus quer. O que depende da gente é o empenho, é a força do trabalho, a dedicação, o respeito à comunidade. Não é fácil exercer o papel de governante. Não é fácil. É uma missão árdua, porque é o destino de uma comunidade, é o destino de um povo, É o desejo das pessoas que são gerenciadas por um governo formado por pessoas necessariamente responsáveis e comprometidas. E eu me lembro aqui, como todos que estão aqui presentes também se lembram, do momento marcante da posse de 1º de janeiro. Quando vivíamos, encerrávamos o ano de 2016, com índices altamente elevados de violência em nossa cidade. Toda comunidade, toda população sempre vive com problemas de violência, problemas de crimes pequenos, médios e grandes. Mas nós vivemos 2016, final de 2015, 2016, com índices alarmantes, assustadores. Assustadores para a nossa população e assustadores para os nossos parentes, para as pessoas que gostam de visitar seus pais, amigos que gostam da cidade. Vivemos momentos muito difíceis. E naquele momento nasceu a semente de o governo municipal contribuir de uma certa forma com o trabalho da polícia militar. A polícia militar está com um número muito baixo de efetivo no Estado inteiro. Não tem como atender as necessidades das comunidades com um número baixo de efetivo. Exatamente o que aconteceu aqui em Pingo D'Águia acontece. A atribuição de segurança pública não é do município, ela é a competência constitucional do Estado. Mas quando se tem boa vontade, se formula parcerias e se pensa em conjunto na segurança e no bem-estar da sociedade, cria-se ideias, cria-se leis, cria-se projetos. E vendo o patrimônio de Pingo D'Águia depredado juntamente com o alto índice de insegurança e de violência, nós vimos também afundar o nosso patrimônio público. Foi depredado num período curto de um governo que, infelizmente, tivemos, que não cuidou, não honrou com o seu compromisso de cuidar da comunidade. E hoje a gente já vai, estamos no meio do ano, caminhando para o encerrado primeiro ano de um mandato, cuidando única e exclusivamente de reconstruir um patrimônio depredado. E por isso, pensou-se na ideia de criar a Guarda Municipal. Foi criada uma comissão com estudos comunitários, audiências públicas, e pensou-se, então, em elaborar um projeto de criação da Guarda Municipal. Para quê? Guarda Patrimonial Municipal. Para cuidar do nosso patrimônio. O patrimônio público, ele está por todos os cantos da cidade. As vias públicas, calçamento, asfalto, postos de energia elétrica, rede de energia elétrica, prédios públicos, escola, postos de saúde, prefeitura, câmara. Tudo isso é patrimônio público. Então, quando o município cuida do patrimônio público, automaticamente ele se alia ao serviço de segurança pública, evitando, assim, o vandalismo e a depredação do bem público. A polícia militar se preocupa muito com isso. E, aliado a tudo isso, nós tivemos o grande privilégio de ter de volta o Sargento Lopes. Uma pessoa séria, comprometida, trabalhador, ama a profissão, dedica e, por sorte nossa, ama a nossa comunidade. E a administração municipal coloca como linha auxiliar do trabalho de segurança pública a guarda patrimonial municipal, que cuidará, vigiará, zelará pelo patrimônio público em complementação e auxílio ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais, destacada aqui em Pingo d'Águia e comandada pelo Sargento Lopes. Eu tenho certeza do compromisso do governo municipal com esse trabalho, do governo municipal com essa instituição que se instala aqui hoje, sobre o comando do Sargento Amaral, uma pessoa que se tornou filho de Pingo d'Água, afinou com a comunidade o Pingo d'Água, aqui trabalhou e aqui resolveu estabelecer a sua residência e aqui constituiu sua família e cria sua família com seus netos aqui nessa cidade e hoje comanda a guarda municipal. Eu tenho certeza, não vamos dizer que com isso eliminaremos o problema de segurança pública, o problema de depredações, o problema de vandalismo. Nós temos certeza que isso aí é uma luta constante, ela não é só da Prefeitura, do Prefeito, da Polícia Militar, da Guarda Patrimonial, é uma luta constante de toda a comunidade. E por isso, o governo municipal, na pessoa do Arthur do Vadim, com a Câmara de Vereadores, a Polícia Militar, a GPM, conta decisivamente com o apoio da comunidade Pingo d'Água, dos comerciantes, dos professores, das igrejas, de toda a comunidade, para apoiar em todos os sentidos o funcionamento de uma instituição que não tem dono de uma instituição que é pública, que é pública e está pensando no público, no bem comum. O bem comum que pensa o Prefeito Arthur, que hoje constituiu um governo, que colocou no orçamento despesas, o custo que vamos ter com a Guarda Municipal de instituição, de equipamento, de custeio mensal, pensando exatamente nas melhores condições para a nossa população, para os nossos visitantes, para a melhor segurança da nossa cidade. Nós temos certeza, Prefeito, muitas coisas boas ainda serão feitas neste mandato. Muitas coisas boas estão sendo feitas neste mandato. Uma pena que não podemos estar avançando para coisas maiores, porque estamos tendo que trabalhar no quesito reconstrução. Pensávamos nós que não voltaríamos mais nesses tempos em nossa cidade, que lembra-se a época que começamos, que estávamos reconstruindo. Quis o destino que voltássemos a este patamar, em dimensões menores, mas, com dedicação, eu tenho certeza que essa reconstrução durará pouco tempo. E, rapidamente, partiremos para aquele progresso contínuo, coisas novas, coisas boas, obras gerando emprego, gerando trabalho para a população de Pingudado. Eu tenho certeza, porque isso já está sendo feito, convênios já estão sendo assinados, contatos já estão sendo feitos, recursos já estão sendo conseguidos. E tenho certeza que a Guarda Patrimonial Municipal de Pingudágua terá como função primordial, além de cuidar do patrimônio existente que está sendo reconstruído, cuidar também do patrimônio que, honrosamente, vai ser construído, vai ser juntado ao patrimônio atual de Pingudado para ser cuidado pela Guarda Municipal, pelos funcionários públicos municipais e utilizado, como sempre foi, pela população de Pingudado. Parabéns, prefeito, parabéns, vice-prefeito, parabéns, Parinho, presidente da Câmara, parabéns aos vereadores, que não mediram esforço, aprovaram, com única exceção, o projeto da Guarda Patrimonial Municipal de Pingudágua, que hoje está sendo instalada, e queremos nós, e rogamos a Deus que abençoe, para que seja profícua, e que seu trabalho seja duradouro, eficaz, permanente. Muito obrigado a todos, obrigado, prefeito, parabéns para a nossa comunidade. Aplausos Aplausos Mensagem do...